Oi, minha vida, como é que vocês estão? Como é que vocês estão, hein? Vocês estão bem? Eu estou ótima, eu estou bem, eu estou radiante, eu estou agradecida, eu estou perplexa, eu estou assim, brilhando em vida, tá? Pelo que Deus tem feito e é sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre as maravilhas do Senhor Jesus na minha vida, que eu sei que vai aí estimular, aumentar a sua fé, tá bom? Deixa um like se você gosta de bater papo, porque eu adoro conversar, adoro falar muito, se inscreve nesse canal também, pra gente conversar mais, tá bom? E vamos pra essa conversa! Bem, meus amores, como vocês viram no título, sim, o Senhor Jesus me presenteou com o meu espaço, com o meu estúdio, vocês sabem que já tem dois anos que eu sou na área de estética, e nesses dois anos foram muito difícil pra mim, gente, muito difícil, porque veio a pandemia, só que eu não desisti, o Senhor me falava sempre, o Senhor falava não desista, vai dar tudo certo, porque me batia muito desespero, a pandemia, assim, me levou pra um desespero, porque eu não tava atendendo, porque eu não podia, eu não tava fazendo eventos, eu não tava fazendo nada, né? Então, assim, Deus supriu todas as minhas necessidades, consegui até comprar aparelhos pro estúdio, como é que a gente compra um aparelho se a gente não tá atendendo? Cara, quem trabalha na área da beleza e da estética sabe quantos aparelhos são caros, e eu vou te falar, tudo que eu tenho aqui, gente, tudo de aparelho, realmente foi Deus que me deu, eu comprei com meu esforço, nenhum aparelho que eu tenho foi o Jonathan que comprou, meu esposo, não, ele não comprou nada, inclusive imóveis, tudo foi eu que comprei, então, assim, Deus realmente me deu, porque eu não tô falando isso pra me engrandecer, não, gente, se eu pedisse pro Jonathan, ele me dava, ele comprava pra mim com o maior prazer, mas nós temos o quê? As contas da casa, aluguel pra pagar, então, assim, eu me viro, sabe? É o meu estúdio, é o meu trabalho, eu tenho que me virar, tenho que fazer alguma coisa, e Deus supriu todas as minhas necessidades, então, assim, foi uma, foram dois anos de, ali, ó, aprendizado real com Deus, sabe? Eu tô muito feliz, hoje é um dia muito especial, porque hoje eu vou pegar a chave do estúdio, a chave do salãozinho, na verdade, já tem um mês e meio que ele estava em reforma, fiz um banheirinho, arrumei algumas coisas na eletricidade, né, na fiação do salão, e eu vou contar pra vocês mais ou menos como é que aconteceu tudo isso, não tava nos meus planos, esse ano, alugar um espaço, por quê? Porque, por conta de condições mesmo, sabe? Eu não queria, é, ficar endividada com nada, porque eu precisava comprar as coisas, embora eu já tenha tudo em questão de aparelhos, né, porque o que é mais caro, realmente, gente, são aparelhos de estética, então, assim, eu, eu não queria me endividar com mais nada, então, eu tava pensando o quê? Esse ano eu comprava tudo que eu tinha que comprar, e talvez, no ano que vem, eu alugava um estúdio no preço de aluguel até 700 reais, que é o que dava pra eu pagar, eu falava, eu consigo pagar um aluguel até 700 reais, mas que isso eu não consigo pagar, e eu não vou ficar enfiando o carro na frente dos bois, gente, não tem como, eu não sou assim, sabe, eu sou uma pessoa muito organizada, eu faço o que eu posso, entendeu? Se eu posso pagar aquilo, eu vou comprar aquilo, se eu não posso, eu não compro, eu não fico endividada, tanto que eu não uso cartão de crédito, não, não tenho cartão de crédito, ou é no débito, ou é no débito, ou eu junto dinheiro, porque eu realmente tenho esse negócio de não querer ficar endividada, e eu não queria isso, sabe, eu não queria me enfiar em dívida com aluguel alto, mais 700 reais, e não consegui pagar, entendeu? Então, 700 reais era real o meu limite, mas não era pra esse ano, porém, eu sou muito louca, né, eu meio que me desafio real, quando aliviou a pandemia, né, que foi nesse segundo semestre, a partir de agosto, ia melhorar e tal, por conta das vacinas e tudo mais, eu falei, senhor, eu falei desse jeito, gente, eu já posso falar porque eu tô com a chave na mão, né? Deus, se for da sua vontade, senhor, de eu ter o meu estúdio esse ano ainda, que o senhor abre as portas, o senhor conhece as minhas, o desejo do meu coração, os meus limites, até quanto eu posso pagar, né, enfim, eu fui muito aberta com Deus, aliás, eu sou, eu sou meio maluca, sabe, eu converso com Deus assim, igual eu tô conversando com vocês, é a mesma coisa, e orei e larguei na mão de Deus, porém, desde o começo do ano, Deus tem falado muito no meu coração, e muito que ele ia alegrar o meu coração esse ano, toda vez, gente, vinham os pastores de fora, umas pastoras de fora, e elas vinham falar comigo diretamente, Deus vai alegrar o seu coração esse ano, eu, Sui, eu não achava que era o meu estúdio, eu achava que era outra coisa, né, que eu vou saber só no final do ano também, só em dezembro, e tudo começou a acontecer, sabe, aí eu tava passando aqui na frente de um salãozinho, numa rua que eu morava antes, inclusive, que é uma rua, uma rua muito bem movimentada, tem bastante prédio, tem igreja, tem escola, um lugar bom, sabe, pra trabalhar com isso, eu passando em frente de uma plaquinha de aluga-se, mas eu não tava no meu coração aquilo por enquanto, eu tava vendo outros lugares, né, outros lugares, mas não pra esse ano, pro ano que vem, pesquisando, enfim, isso aí que eu tô feito, eu falei assim, eu vou ligar, quero saber o que vai acontecer, o quanto ele tá querendo, né, e aí eu passei lá na frente, e tava lá, vou buscar a Lenzinha na escola, e aí ele tava lá na frente, o dono do salão, tava lá na frente, né, eu falei, oi, eu queria saber o que é o valor do aluguel, aí ele falou, 700 reais, não, calma, 700 reais, eu falei, ah, é, e tal, eu preciso de banheiro, eu preciso de energia, né, de água, de luz, ele explicou tudo e tal, e aí eu falei, tá, eu vou conversar com meu esposo, isso foi em junho, eu vou conversar com meu esposo, e aí eu falo com o senhor, né, pra gente poder estar vindo visitar e tal, e aí eu falei, não, tudo bem, aquela conversa normal, sabe, de pesquisa, tava pesquisando, e beleza, aí eu conversei com o Jonathan, eu falei, ah, legal, eu falei, então, ele tá cobrando 700 no salão, eu achei legal, porque não é pequeno, né, se não é grande, não tem dois esses ambientes, né, um ambiente só, mas pro que eu faço, gente, tá perfeito, tá um tamanho perfeito, não preciso de mais que aquilo, sabe, porque eu não vou trabalhar com cabelo, eu não sou cabeleireira, nada disso, é estética, é hora marcada, então, assim, não tem, é, não preciso de muito, sabe, aí beleza, eu conversei com o Jonathan, ele falou, vamos lá ver, fomos visitar a Taos, isso foi agora, em junho, né, falei pra vocês, aí passou julho, ele falou, vamos visitar, fomos lá, conversamos, o Jonathan viu, achou legal, achou bacana, tava tudo quebrado, eu deixo umas fotos pra vocês aqui, o banheiro todo bagaçado, porque ele começou a fazer o banheiro, mas ele não ia terminar, ele ia quebrar o banheiro tudo de novo, e ele ia fazer, lá embaixo, esse espaço, a casa dele, ia continuar a casa dele, conversamos o Jonathan falou assim, ah, eu vou lançar uma proposta pra ele, se ele quiser, né, eu falei, mas como assim, gente, já tá super barato, 700 reais, o bairro é bom, o tamanho do salãozinho é legal, eu conheço eles, porque a esposa dele, a esposa desse senhor, gente, eu conversava com ela todo dia, porque eu morei nessa rua, e eu não sabia que ela era a esposa dele, Deus já tava trabalhando desde já, né, eu acredito que Deus já tava fazendo a obra, quando eu morava naquela rua, foi lançou uma proposta pra ele, uma proposta de 450 reais, sim, gente, mas que é maluco, 450 reais, é muito pouco, o salão é bom, o lugar é bom, ele falou, eu não sei se ele quiser, gente, não é que o homem aceitou, não é que o homem aceitou, que Deus tocou no coração dele, a gente fechou de 700 por 450 reais, ou seja, eu vou pagar 700 no salão, água e luz, sabe, então assim, foi muito Deus, e aí tudo começou a abrir, as portas tudo começou a abrir, gente, é uma coisa incrível, quando você coloca uma coisa na mão de Deus, cara, coloca, esquece, coloca e abandona, porque Deus faz do jeito assim, que a gente nunca vai imaginar, fechou na hora, só que no mesmo segundo, toda na mesma semana, vamos lá conversando, lançou proposta, ele aceitou, tal advogada foi lá, pra pedir os documentos, pediu os documentos, já liberou, já tá tudo certo, foi muito rápido, começamos a obra, começamos o quê? A manutenção lá no salãozinho, cara, eu tava acreditando, não tava acreditando naquilo, gente, não tava acreditando naquilo tudo, que eu tava acontecendo, falei, cara, eu voltei no meu espaço, cara, gente, quem trabalha com estética, sabe o quanto isso é importante, trabalhei dois anos atendendo a domicílio, e atendendo aqui na minha casa, que eu não acho tão legal, porque a gente perde, né, a nossa privacidade, mas eu precisava, eu precisava, aliás, foi com isso que eu consegui comprar as minhas coisas, né, agradeço muito os meus clientes lindos, maravilhosos do meu coração, e aí, beleza, e aí é isso, cara, tô lá, né, hoje é o dia que eu vou pegar a chave, já já vou pegar a minha chave, contando isso daqui pra vocês, gente, é um testemunho real, porque tava totalmente fora da minha realidade, sabe, totalmente fora da minha realidade, eu não, eu não imaginava que esse ano ainda eu teria o meu estúdio, o meu espaço, porque eram planos pro ano que vem, sabe, e Deus foi abrindo todas as portas, e eu sim sou eternamente grata a Deus, porque gente, tudo, mas tudo que eu tenho na minha vida, é Deus, sabe, é eu e Deus, é eu por Deus, Deus por mim, entendeu, é isso, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de pedir favor, eu não gosto de pedir, não gosto de incomodar as pessoas, sabe, eu acho que se eu quero alguma coisa, eu que tenho que ir atrás, ninguém é obrigado a fazer nada por mim, e então, tudo que eu tenho, tudo que eu faço, é com muito esforço da minha parte, por mérito meu real, e com Deus na minha frente sempre, tudo eu coloco Deus, gente, em tudo eu coloco Deus, se eu compro uma coisinha, ó, se você é mulher eu comprei, o que eu comprei essa semana, eu acho que chegou, ah tá, foi o aparelho ultrassônico, eu comprei o aparelho ultrassônico, e tudo que eu compro, e chega aqui em casa, aí eu venho pra cá, e faço uma oração, sabe, comprei, venho pra cá, faço uma oração, pra dizer só Deus, então assim, por quê? é tudo com muito sacrifício, sabe, é sacrifício real, comprar mais duas xícaras, da Cinti, né, da Cris pra ver, que ela me deu duas, né, e eu queria comprar mais duas, e eu falei, Cinti, eu não posso amiga, eu não posso, eu tenho um monte de coisa pra comprar, eu tenho um monte de coisa pra fazer, expliquei pra ela mais ou menos, então assim, deixa eu te comprar coisas que eu gosto, pra comprar material, por quê? eu prefiro comprar agora, que eu ainda tô aqui, do que quando eu estiver lá no estúdio, pagando aluguel, água e luz, entendeu? pelo menos eu tô pagando aluguel, água e luz, mas meus aparelhos já estão todos comprados, então assim, é Deus puro na minha vida, gente, é Deus, é Deus, eu não tenho outra, não tenho outra explicação, sabe? Tudo que tá acontecendo é muito Deus, eu só vim aqui contar pra vocês, né, sobre o meu espaço, sobre o meu estúdio, que eu vou estar mostrando pra vocês, tudo que eu for fazer, comprei algumas coisinhas já pra levar pra lá, algumas não, é bastante coisa, tá tudo aqui do lado, e eu vou estar fazendo um vídeo mostrando pra vocês, as coisinhas que eu comprei, e eu vim aqui fazer esse vídeo, só pra aumentar a fé de vocês, caso você também, que é exceticista, você que trabalha nessa área, né, de beleza, cara, se você sonha com o seu cantinho, sonha com o seu estúdio, coloque na mão de Deus, foram dois anos, cara, dois anos, em meio, em plena pandemia, eu ali orando pro Senhor Jesus, fazer alguma coisa, nem era em relação ao meu estúdio, mas sobre atendimentos, e simplesmente ele começa a abrir as portas em tudo, até mesmo, sobre o meu estúdio, então não desiste, não desiste, meu amigo, Deus tá lá, Deus nunca saiu do lugar dele, entendeu? Por muitas vezes, a gente que se afasta dele, né, por uma briga, por alguma coisa, semana mesmo, eu fiquei tão jateada, gente, a semana, me bateu um desespero, eu não tava sentindo medo, mas essa semana me deu medo, sabe, e eu na hora, falei, não, Senhor, não, 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 eu não posso ter medo, né, se o Senhor que me deu, o Senhor vai me encorajar, o Senhor vai estar na frente disso, né, porque tudo foi preparado por Ele, então assim, eu coloquei Ele de novo, repreendi aquele medo terrível que eu tava, fiquei até triste, fiquei acuada, sabe, não pode, repreendi, falei pro Senhor ir na minha frente, e é isso, sabe, eu tô muito feliz, eu quero muito que vocês conheçam, quero muito que vocês vão lá, começo aqui embaixo, quero saber se vocês vão no meu estúdio, é aqui na zona leste de São Paulo, tá pertinho da estação Dom Bosco, que se é alguém que mora por aqui, vai saber onde que é, eu tô deixando aqui embaixo, no Instagram, do meu estúdio, né, pra vocês conhecerem, e também, não vai ter o endereço lá ainda, né, porque eu preciso terminar de arrumar, mas quando eu terminar de arrumar, eu vou colocar o endereço lá, aí vocês vão lá, tô muito feliz, e é isso, tá, não tem mais o que dizer, tô atrasada já que eu vou agora seis e meia, buscar a chave lá com a divulgada, e a intenção do vídeo é, confia em Deus, confia no Senhor Jesus, vou deixar um versículo aqui, ó, bem lindo, que é um versículo que fala muito ao meu coração, e confia no Senhor Jesus, todos os seus planos, todos os seus planos, mas eu tenho falado nitidamente, e sempre no meu coração, que ele vai alegrar o meu coração, ele continua falando nisso, então deve ter coisas, tem mais coisas por vir, né, porque ele já alegrou, com a chave do meu estúdio, né, ele continua falando sobre, alegrar o meu coração, eu acredito que tem mais coisas por vir, então assim, coloque, todos os seus anseios, desejos, na mão do Senhor, e descansa, descansa, porque ele vai fazer, meu amigo, o vídeo é esse, nosso bate-papo maravilhoso, vim dividir com vocês aqui, né, mais um sonho realizado na minha vida, mais uma benção, mais uma surpresa do céu, se você gostar desse vídeo, comenta aqui embaixo, deixa um like também, pra mim, bem bonito, bem seroso, espero muito vocês no meu estúdio, maravilhoso, eu até fiz umas camisetas, vou mostrar tudo pra vocês, tudo que eu fiz do estúdio, eu vou estar mostrando aqui no canal, então se você gosta desse tipo de vídeo, fica por aqui, se inscreve, tá, se você não é inscrito ainda, se inscreve, vou fazer até uma playlist aqui, sobre o meu estúdio, pra vocês ficarem por dentro, porque eu sei, que vocês querem muito o meu bem, querem me ver feliz, querem me ver realizada, graças a Deus, Deus me deu seguidoras, amigas, e é isso, no meu Instagram também, que eu vou estar falando sobre isso por lá, tá bom, muito obrigada por me ouvir, tá bom minha amiga, a gente se encontra melhor no próximo vídeo, fica por dentro de tudo que vai acontecer aqui, tá bom, beijão, até lá.